Com o ano novo a chegar, é a altura de colocar a vida em perspectiva. São as resoluções do ano novo, a ressaca dos erros do ano passado, as promessas e os objetivos. Esta é capaz de ser a única altura do ano em que nós paramos para organizar e programar a nossa vida. Alguns sim, alguns não. Chato, chato. É quando nem nós mesmos nos conseguimos organizar. Estão confusos? Então fiquem com o verdadeiro exercício do cúmulo do egocentrismo. Ora vejam. Já viste o bem que está a correr o programa. Eu fico emocionada. Fico emocionada com isto. Juro que fico. A sério. Qual programa? Como assim? O programa? O nosso? Não vejo isso. A minha vida mexe-se muito e fala muito alto. Aliás, a passagem ainda não foi furtinha e o bando ainda não fez efeito. Portanto, isto está difícil. Mas tomaste depois de comer. Não. Depois de ver, és uma estúpida. Comer não me adores de cabeça, não é? Olha, mas tu devias ter comido. Sabes que isso faz buraco no estômago. Isso é muito urbano. Olha, isso é como quando eles dizem que há crocodilos nos túneis do esgoto. Olha, ou quando as pessoas acordam na banheira sem o fígado. Não é fígado. Não é fígado. É sem o rinho. Pensa lá, se uma pessoa acorda sem o fígado, não acorda. Desculpe, no site onde eu li estava escrito fígado. E tem lógica. Pensa lá, é maior. Deve ser mais caro. E tem muito mais procura. Pensa, pensa. Há muito mais gajos bêbados. O fígado era toda estragada do que gajos com insuficiência renal. Se pensares, mais caro com o fígado é o quê? Tipo a língua. Não me fales de língua. Tu lembras-te? Iamos ficando sem ela. Não te lembras? Olha lá. Não, a sério, não me lembro deste episódio. Destes episódios. Olha lá, esta musiquinha é o quê? A ideia é sua. Parece que nos estamos a comer. Não, não foi assim, ok? Isto é muito giro. Pois, olha, se bem me lembro. A última vez que tu escolheste uma música, saiu isto. Ora, vê. Mas me és capaz que... Não, 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 não... Não, não, não... Ah, bonito, não foi? Oh, é? Então, e a menina? E a menina, quando foi animar no centro de dia, também foi bonito. Vamos ver. O anúncio não dizia que era um centro para testemunhas de Jeová, ok? Pois é, minha amiga, pois é, é triste. Mas ler as coisas à pressa foi sempre o teu problema. Sempre. Eu tinha dito o P.O.U.S. P.O.U.S. Partido Operário de União Socialista. Sindicalista, menina. Partido Operário de União Sindicalista. Os morangos com açúcar já lá vão. Aqui tens de falar bom português. Está bem? Viste, era o André. Mas já não me lembrava dos morangos com açúcar. Também eu. Isto é só para quem percebe. Obrigada, quem disse que eu sou linda, agradeço. Foi um exercício de egocentrismo, mas eu juro que fica por aqui.